Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar experiente treinador que segundo as últimas informações Está muito próximo de ser anunciado oficialmente como novo comandante do Paysandu Estamos falando de Hélio dos Anjos, 65 anos de idade, que fez seu último trabalho em São Paulo Nessa temporada e chega para ser o novo técnico bicolor No vídeo de hoje, o que vamos ver? Aproveitamento de Hélio dos Anjos em seus últimos trabalhos Como ele se saiu quando esteve na Série C, um pequeno raio X dos seus gols pela Ponte Preta E claro, vou dar a minha opinião sobre a escolha da diretoria Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela Vamos lá pessoal, aproveitamento de Hélio dos Anjos em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional Vamos lá Pelo Goiás, quando ele fica um pedaço da temporada 2017 E um pedaço da temporada 2018, 43 jogos À frente do Esmeraldino e 52% de aproveitamento 18 vitórias, 13 empates, 12 derrotas Esteve trabalhando no Paissandu, recentemente, 2019 e 2020 44 jogos, 57% de aproveitamento 19 vitórias, 19 empates e apenas 6 derrotas Pelo Timbu ficou A temporada de 2020 a 2022, teve uma saída No meio do caminho, mas como voltou dentro da mesma temporada Eu coloquei tudo como um trabalho só Tá bom pessoal? Foram 68 jogos e 55% de aproveitamento 31 vitórias, 19 empates, 18 derrotas Aqui talvez o melhor trabalho recente do Hélio dos Anjos Por mais que o final tenha sido um tanto quanto frustrante Tiveram bons momentos, especialmente no Campeonato Pernambucano de 2021 E o primeiro turno da Série B, quando era o time batível O Náutico liderou a competição Mas é por diversos problemas internos Perda de atletas, o Hélio dos Anjos também não foi tão bem Acabou caindo de produção, mas no geral Foi um ótimo trabalho a nível de desempenho, de performance E fechou agora com a Ponte Preta Pegou o final da Série B do ano passado Início desse ano, 65 jogos e 52% De aproveitamento 27 vitórias, 20 empates e 18 derrotas Torcida bicolor, conta pra mim nos comentários Do vídeo, o que vocês acharam Dos últimos trabalhos do Hélio dos Anjos Claro, vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora a promoção Descontinho, então corre lá na Centauro que está rolando Hélio O nosso cupom, FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro tem, por exemplo, uniformes oficiais Do Paysandu você encontra com desconto Tá bom? Voltando pro Hélio Bem, pessoal, a gente olha O seu pequeno histórico na carreira E vê, assim, trabalhos razoáveis Não teve, assim, grandes conquistas Apesar que ganhou a Série A2 Com a Ponte Preta Mas na Série B não foi tão bem assim Pelo Náutico tiveram ótimos momentos Momentos não tão bons Pelo Paysandu foram poucas derrotas Mas o finalzinho também acabou deixando A equipe, de maneira geral, assim Não tem feito trabalhos geniais O Hélio dos Anjos Mas tem conseguido, pelo menos, um mínimo ali De aproveitamento, de pontos conquistados Deixando as equipes em situações Pelo menos razoáveis Ao término de seus trabalhos Mas eu sei que você, torcedor do Paysandu Ah, legal Vimos como é que ele se saiu Nos últimos anos Mas é legal a gente entender Como é que é a sua capacidade de gerir equipe Seus trabalhos na Série C Do Campeonato Brasileiro Que, afinal de contas, é o que interessa Pra torcida agora nesse resto de 2023 Então vem pra tela Pra vocês verem comigo O aproveitamento do Hélio dos Anjos Nas vezes que ele esteve treinando equipes Na Série C Do Campeonato Brasileiro E foram apenas três trabalhos Na Série C Em 2013, lá pelo Fortaleza Apenas oito jogos E 54% de aproveitamento E dois trabalhos pelo Papão Na Série C Naquele seu último trabalho Em 2019, ele fez 14 jogos Na Série C, 48% De aproveitamento Em 2020, apenas 39% de aproveitamento Nos seis jogos que comandou Não à toa Acabou deixando a equipe Então a gente percebe que, assim Sem trabalhos geniais Na Série C Tirando 2020, 2019, 2013 Até teve um aproveitamento razoável Quando assumiu As equipes Mas acho que talvez nessa competição Ele precise se provar ainda Não teve também muitas Participações em Série C Vamos ver como ele se sai agora Em 2023 Tá bom? Show de bola Questão de aproveitamento Pontuação conquistada Nos seus últimos trabalhos A gente conseguiu ver bastante Sobre o Hélio dos Anjos Mas é legal tentar entender um pouquinho Como a sua última equipe A Pontes Preta Estava jogando Então vem pra tela Pra vocês verem comigo Um pequeno raio-x dos gols Da Pontes Preta Na temporada De 2023 Até o momento Que ele saiu E é praticamente a Série A2 Do Campeonato Paulista Que a gente consegue ver A equipe foi campeã Da Série A2 E marcou 39 gols Naquela campanha Sendo 11 deles Em lances de bola parada Quarto de pênalti É bem verdade Mas 7 Entre faltas e escanteios Sempre escanteios diretos Pra área Ou seja, uma equipe que não inventava muito Na bola parada Quando tinha a chance Realmente colocava lá o balãozinho Pro pessoal brigar De cabeça é um número razoável Acho que é uma média interessante Você mostra força na bola parada 11 gols marcados Dentro de um inverso de 39 Mas também não mostra Uma total dependência Da bola parada Na minha equipe Que também conseguia construir Com a bola rolando Foi um bom trabalho Pela Pontes Preta De maneira geral Terminou uma Série B Que a Ponte estava mal Conseguiu reagir Ali com L E a Série A2 do Paulista Bem verdade Não um torneio assim Extremamente competitivo Ainda mais Pra Pontes Preta Mas conseguiu o que ele queria Que era conseguir o acesso Conseguiu o título Que pra Pontes Preta Foi um grande feito Era uma equipe Uma das mais antigas do Brasil Isso não é uma mais antiga O clube mais antigo De futebol do Brasil Em atividade E conseguiu seu primeiro título Na era profissional Então assim Acho que o saldo de 2023 Do Hélio dos Anjos Foi positivo Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa escolha Da diretoria Mais uma vez Hélio dos Anjos No Pai Sandu Eu não sei se a torcida Tem alguma certa implicância Com o Hélio Por conta do seu último trabalho Que realmente não terminou bem Pelo papão Lá em 2020 Mas acho que é um treinador Que dada a realidade De Série C Me parece um nome interessante É um cara experiente É um cara que já treinou Em Série A, Série B Grandes clubes Do nosso futebol Acho que ele não vai sentir A questão de pressão Bem ou mal já conhece a região Já trabalhou no papão Até pouco tempo atrás Então não vai ter uma Questão de adaptação Já sabe muito bem Como é que as coisas Funcionam Teve um trabalho razoável Agora Na Ponte Preta E principalmente Na minha opinião O 2021 Aquele primeiro semestre De 2021 Com o Náutico Foi realmente um trabalho Em alto nível Era um time que sabia jogar Com a posse de bola Tinha variações táticas Muito interessantes Eu lembro que o zagueiro Wagner Leonardo Fazia muitas vezes A lateral esquerda Subia Usá-las Pro meio campo Era um time que jogava Um futebol muito legal Até começar a sofrer Com os desfalques Então assim A gente vai ter que ver Como ele se sai Técnicos do Brasil Fazem ótimos trabalhos Depois péssimos trabalhos É uma coisa um tanto Quanto aleatória Mas eu acho que Do que dava pra fazer O Marquinhos Santos Também era uma boa opção A princípio E não deu certo Mas o Hélio dos Andes Esse eu também acho Que é um nome legal Um cara que conhece O clube Então eu gosto da escolha O Hélio dos Andes Pra reforçar o país Não sei se vai dar tempo De fazer uma campanha de acesso Com o Papão Mas pelo menos Não passar mais sufoco Eu acho que ele é um cara Mais do que capaz De fazer essa missão acontecer Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor se gostou da escolha Concorda, discorda Do que eu falei Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! Tchau Tchau